Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Josué Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Presente. Sr. Presidente, feito a chamada e a número regimental. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que encontram-se sobre a mesa os livros de registro para o uso da tribuna no pequeno expediente, grande expediente da ordem do dia. Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Pauta para a sessão ordinária do dia 23 de novembro de 2017, às 10 horas. Expediente. Nada consta para a leitura. Ordem do dia, votação das proposições do tipo projeto de veto de número 22, barra 2017, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, emenda, dispõe sobre veto total ao projeto de lei de número 35, barra 2017, que, abre aspas, dispõe sobre a obrigatoriedade por parte das empresas prestadoras de serviços contratadas pelas concessionárias de serviço público e contratadas diretamente pelo município, o emplacamento das frontas dos veículos em armação dos búzios, fecha aspas. Projeto de vento de número 23, barra 2017, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, emenda, dispõe sobre o vento total ao projeto de lei de número 9, barra 2017, que, abre aspas, dispõe sobre o controle da fronta de veículos a serviço do município de armação dos búzios, fecha aspas. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, quinta-feira, 23 de novembro de 2017, Presidente, vereador João Carlos Alves de Souza. Sr. Presidente, feita a leitura da pauta. Questão de ordem, Presidente. Concedido, vereador. Solicitava a excelência que registre a presença do vereador Miguel Pereira e Lohan Gomes da Siveira, por gentileza. Está registrado. Tendo em vista o que diz a Constituição Federal, no seu artigo 66, parágrafo 4º e 6º, que trata dos prazos para a deliberação de vetos emitidos pelo chefe do Poder Executivo e suas consequências, e tendo em vista também que o projeto de veto 22 de 2017 e 23 de 2017 chegaram à Casa Legislativa no dia 17 de outubro de 2017 e ainda não foram deliberados por este plenário, foram sobrestadas as demais deliberações legislativas. Por estas razões constitucionais, a pauta da sessão de hoje constam apenas os projetos de vetos para análise. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios e memorandos. Câmara Municipal de Armação dos Budos, Estado do Rio de Janeiro, Poder Legislativo, Gabinete do Vereador Nilton César Alves de Almeida, Armação dos Budos, 22 de novembro de 2017, memorando de número 61, barra 2017. Assunto, ausência da sessão ordinária do dia 23 de outubro de 2017, a presidência da Câmara Municipal de Armação dos Budos, senhor presidente e vereador João Carlos Alves de Souza, senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho através desse, comunicar a vossas excelências e aos nobres pares que não estarei presente na sessão ordinária do dia 23 de outubro de 2017, devido a compromissos que já estavam agendados. Vale o lancejo para pedir minha matéria, para pedir que minha matéria na pauta seja apreciada pelos nobres pares e aproveito para renovar os protestos a elevada e cima e a distinta consideração, atenciosamente, Nilton César Alves de Almeida. Estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal de Armação dos Budos, Gabinete do Vereador Aglades Pereira Rodrigues Nunes, memorando de número 152, barra 2017, Armação dos Budos, 23 de novembro de 2017. Excelente isso, senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venha a presença de vossa excelência e comunicar que, por motivo de saúde e consulta médica, não estarei presente na sessão do dia 23 de novembro do ano corrente. Desde já, agradeço a todos, desejo a todos uma sessão abençoada por Deus cordialmente. Glazes Pereira Rodrigues Nunes. Senhor presidente, feita a leitura dos memorandos. Em votação, autorização para passar para o ódio do dia. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Josué Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Presente. Senhor presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo o número regimental, daremos continuidade aos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer referente ao projeto de veto número 22 de 2017. смотрите. ... ... Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Por gentileza, registrar a presença da vereadora Joyce Costa. Está registrado. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Registrar a presença da vereadora Adiel. Está registrado. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Buses, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Projeto de Vento nº 22, barra 2017, Relatório de Autoria do Vereador Nilton César Alves Domeira, Projeto de Lei nº 35, barra 2017, está sendo vetado, dispõe sob obrigatoriedade por parte das empresas, prestadores e serviços contratados pelos concessionários do município, contratados diretamente pelo município, e o emplacamento das frotas e veículos em armação dos buses. Após o trânsito de mental, o projeto foi aprovado na sessão do dia 19 de setembro de 2017, através da mensagem nº 50, o senhor prefeito municipal, usando da faculdade que lhe confere o artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal, combinado com o artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, vetou totalmente o projeto. Nos termos constitucionais, o veto vem a esta Câmara para ser apreciado, desta feita, face os argumentos empregados pelo senhor prefeito para interposição do mesmo. Nessas condições, a propositura torna o exame desta Casa, nos termos do que estabelece o parágrafo 4º do artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, em cumprimento ao disposto ao artigo 82 do regimento interno, foi o projeto encaminhado ao exame desta comissão, competindo-me, nesta oportunidade, analisar a matéria vetada quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico. Inicialmente, verificamos que o senhor prefeito interpôs suas razões, o veto a presente propositura, conforme o artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal, obedecendo, inclusive, ao prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento do projeto. Isto posto com o advento do referido veto, se faz uma grande importância, uma análise mais detida sobre o assunto. É pacífico na doutrina, bem como na jurisprudência, que o Poder Executivo cabe primordialmente à função de administrar, que se reserva em atos de planejamento, organização, direção e execução das atividades inerentes ao poder público. Outra banda, ao poder legislativo, de forma primarcial, cabe à função de editar leis, ou seja, atos normativos revistos de generalidade e abstração. Como se trata a organização de um serviço público, a matéria em questão encontra-se em órbita da reserva de administração, que reúne competências próprias da administração e se estão imunes à interferência de outro poder. Por ser típica da gestão municipal, a iniciativa por esse tipo de projeto de lei privativa do chefe do Poder Executivo, o prefeito, como se pode ver no artigo 79, inciso 2 da lei orgânica, exerce a direção superior da administração municipal. Nessa administração, são incluídos os serviços públicos. O Poder Executivo pode prestar esse serviço diretamente ou, então, em prestação a ser delegada particular mediante concessão ou permissão, de acordo com o artigo 149 da lei orgânica municipal. Nesse sentido, está a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em seu artigo 70. O artigo 70 incube ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através da licitação, a prestação de serviços públicos. Resta claro, portanto, que o caso em tela se trata de regras acerca da prestação de serviço público delegado ao particular. O fato de estar sendo prestado por particular não divirtua a circunstância de ser um serviço público e de estar sob a égide do Poder Executivo. Em outras palavras, incumbindo o município, a prestação de serviços públicos, especialmente ao Executivo, por direta, por e indiretamente, por meio de concessão, permissões, como registra o artigo 149 da lei orgânica municipal, dependendo da pertinência, da forma como tal assunto for tratado, poderá dizer respeito ao funcionamento da própria administração, tema que, como é, se diz, é afeito à seara do Executivo. Além disso, obviamente, lhe pertence a iniciativa legislativa visando a organização e o funcionamento dos serviços prestados. O projeto acaba por não respeitar o princípio da harmonia e independência entre os poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal, pois estabelece atribuições que deverão ser executadas por órgãos do Poder Executivo. Tal entendimento, também adotado pela jurisprudência pátria, pode ser visto a título de exemplo no seguinte julgamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ação direta de inconstitucionalidade, lei orgânica municipal, lei de número 2.669, barra 90 e 3.083, barra 94, no município de Bagé, transporte urbano e interurbano, redução de tarifa para estudante, iniciativa legislativa por viso formal, administração de serviço público, matéria privativa do Poder Executivo, deliberação sobre organização e funcionamento de serviço público originário da concessão ou permissão, ação procedente. Nesse sentido, também opinou o desembargador Márcio Batório do Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento de direção direta de inconstitucionalidade. Abre aspas, não bastante na inconstitucionalidade de forma em relação à matéria de que trata a lei, a Câmara invadiu a iniciativa exclusiva do prefeito ao dispor sob matéria relativa aos serviços públicos no município, fecha aspas. Ainda, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu da seguinte forma, ação direta de inconstitucionalidade, lei de número 3.595, barra 08, do município de Guarujá, que torna obrigatório os ônibus de transporte de passageiros no perímetro urbano ou trabalho de cobrador, além de motorista, ao normativo que afeta as relações existentes entre a Prefeitura Municipal e as empresas prestadoras de serviços de transporte urbano no município, comprometendo o necessário equilíbrio das contas, evidente vício-iniciativa pela qual o Legislativo busca administrar, invadindo a esfera da atuação do Prefeito Municipal. A Prefeitura não pode legislar, assim como a Câmara não pode administrar, usurpação das atribuições, que resulta na violação do princípio da harmonia e independência entre os poderes preliminares afastados. Afastadas, ação direta julgada procedente. Ademais, não se consta no veto proferido, o projeto também acaba por usurpar a competência legislativa da União prevista no artigo 22, inciso 1, 11 e 27. Tem-se, portanto, que a matéria padece de vício formal quando invade reserva da administração e competência privativa do chefe do Poder Executivo, iniciativa legislativa, tendo em vista tudo apresentado, não distante a honorosa motivação da autora, não se resta outra alternativa, se não opinar pela manutenção do veto, a armação dos busos, 6 de novembro de 2017, vereador relator da comissão, Valmir Martins de Carvalho. Aparecer, diante do exposto, essa comissão, acata o relatório, o projeto de veto, número 22, março de 2017, de forma unânima, aparecer, a armação dos busos, 6 de novembro de 2017, vereador presidente da comissão, Valmir Martins de Carvalho, e vereador, membro Josué Pereira dos Santos. Sr. Presidente, feita a leitura ao parecer e relatório referente ao projeto de veto de número 22, barra 2017. Em votação ao projeto de veto número 22, de 2017. Aqueles que forem favoráveis pela manutenção do projeto de veto, que permaneçam como estão. declaro mantido o veto do prefeito ao projeto de lei, número 35, de 2017, por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer referente ao projeto de veto número 23, de 2017. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Amação dos Budos, Comissão de Constituição e Justiça, ao projeto de veto número 23, barra 2017, relatório. O projeto empígrafo trata do veto total ao projeto de lei, número 9, barra 2017, que expõe sobre o controle da frota de veículos a serviço no município de Amação dos Busos e da outras providências. Cabe ressaltar que o veto foi realizado e comunicado ao Poder Legislativo, respeitando o prazo previsto no artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal, tendo em vista que o veto deve ser sempre justificado pela inconstitucionalidade ou pela contrariedade do interesse público. Ao excelentíssimo senhor prefeito, as razões do veto suscitou a inconstitucionalidade ao projeto, alegando que o projeto seria iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, violando o princípio de separação dos poderes e que o mesmo importa em aumento de despesas. Suposto, com o advento do referido veto, se faz grande importância e uma análise mais detida sobre o assunto. De forma clara, o projeto de lei ora questionado de origem parlamentar, que é atribuições aos órgãos do Poder Executivo, o que afronta o disposto do artigo 53, inciso 3, da Lei Orgânica Municipal, ao qual o incube ao chefe do Poder Executivo privativamente iniciativas de leis que vestem sobre a criação, estruturação e atribuições de secretarias e órgãos da administração pública. Artigo 53, a iniciativa privativa do prefeito às leis que dispõem sobre as seguintes matérias, inciso 3, criação, extinção e definição da estrutura e atribuições das secretarias e órgãos da administração direto, indireto e fundacional. No mesmo sentido, está a Constituição do Estado do Rio de Janeiro em seu artigo 102, inciso 2, parágrafo 1º, alínea D. Portanto, não pode a Câmara de Vereadores defragar projetos que visem o disposto sobre a matéria sob pena de invar de inconstitucionalidade o texto legal decorrente. O projeto acaba por não respeitar o princípio da harmonia e da dependência entre os poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal, pois estabelece atribuições que deverão ser executadas por órgãos do Poder Executivo. Tal entendimento também é adotado pela jurisprudência pátria e pode ser visto a título de exemplo no seguinte julgamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Representação de inconstitucionalidade, Lei Municipal de nº 3.939, de 30 de agosto de 2011, lei que dispõe sobre a criação do abriá-sas Programa de Educação Específica contra os males do fumo, do álcool e das drogas especiais, a ser ministrado na Rede Municipal de Ensino Fundamental do município de Nova Friburgo e das outras providências, lei que dispõe sobre atribuições do Poder Executivo, matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, vício formal ou violação dos artigos 7º e 112, parágrafo 1º, inciso 2, linha B e D, da Constituição do Estado. Em outro caso, uma lei de origem parlamentar que torna obrigatória a divulgação da internet da relação de medicamentos sobre o Nau de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, entender o seguinte, ação direta de inconstitucionalidade do município de Canguçu, lei municipal de número 3.891, barra 2013, que torna obrigatória a divulgação na página oficial do município, na internet, em relação aos medicamentos de instituição gratuita disponível nas unidades básicas de saúde, vício formal de origem, princípio, da simetria, norma iniciativa do Poder Legislativo, em matéria de competência exclusiva do Poder Executivo, vício de origem, uma vez que compete ao chefe do Poder Executivo disciplinar questões relativas a atribuições de secretarias e órgãos da administração pública, violação dos princípios da simetria, harmonia e independência entre os poderes, artigo 60, inciso 2, linha D, da Constituição do Estado, julgaram procedente a ação direta de inconstitucionalidade, unânime a ação direta de inconstitucionalidade, vício de iniciativa formal e tão grave ao projeto de lei, que mesmo na eventualidade da ocorrência de sanção por parte do chefe do Poder Executivo, a inconstitucionalidade não se convalidaria. Assim, entende o Supremo Tribunal Federal, a abriabilização do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do Poder. No Poder Iniciativa, alterou a que ciência do chefe do Poder Executivo mediante a sanção do projeto de lei, ainda quando dele deseja a prerrogativa usurpada, não tem ou acordam a sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Isto, pois, não obstante essa comissão, ter de forma inicial analisado o projeto de forma favorável, a mesma não pode cerrar os olhos para a flagrante inconstitucionalidade que veio a baila como a de vento do veto proposto, tendo em vista todo o embaraçoso, constitucional, legal e jurídico, assim, o expor, se não resta outra alternativa, se não opinar pela manutenção do veto, a maçã dos busos, 8 de novembro de 2017, virador relator, Valmir Martins de Carvalho. Aparecer diante do expor, se essa comissão acata o relatório ao projeto de veto, número 23, de março de 2017, forma unânima, aparecer, a maçã dos busos, 8 de novembro de 2017, vereador-presidente da comissão, Valmir Martins de Carvalho, e vereador-membro, Josué Pereira dos Santos. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Busos, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saneamento, Meio Ambiente e Péssica, projeto de lei de número 9, de março de 2017, relatório de autoria do vereador Adiel da Silveira, o projeto em pico dispõe sobre o controle da falta de veículos a serviço no município de Armação dos Busos e da outras providências. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais, na sessão ordinária, dia 16 de 2 de 2017, não recebendo emendas ou substitutivos. A seguir, a matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que se manifestou pela aprovação do projeto. O que já foi feito? O que já foi feito? Presidente, feita a leitura ao relatório e ao parecer referente ao projeto de veto de número 23, de março de 2017. Em votação, o projeto de veto número 23, de 2017. Aqueles que forem favoráveis pela manutenção do projeto de veto, que permaneçam como estão. Declaro mantido o veto do prefeito ao projeto de lei número 9, de 2017, por unanimidade. não havendo mais nada tratado do expediente, eu encerro a presente sessão em nome de Deus. Hoje está encerrada a sessão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.